E aí pessoal, beleza? Aqui é o Fernando Brazeiro e este é o Retro Games BR 3.0 Hoje com uma sugestão do nosso grande amigo e parceiro Elphacete do canal The Creeps Pokémon GO! Vou mostrar pra vocês o que eu já consegui capturar Ele deu a sugestão que agora temos o modo de batalha e tudo mais Algumas eu até consegui ganhar, mas eu tive que dar uma garibada no hardware e nos softwares Pra poder funcionar os negócios, então vou mostrar pra vocês meu arsenal Pokémon até agora Ver se eu consigo fazer alguma evolução e fazer algumas batalhinhas Um pouco é estratégia, um pouco é sorte, um pouco é o que tu consegue desenvolver do Pokémon Por exemplo, eu deixei muito forte que ele não entra numa língua Vou explicar isso aí direitinho pra vocês, pessoal Antes da vinheta, por favor, deixe um likezinho, muito importante Se inscreva, tem sugestão de jogos, mandem nos comentários A gente é bem aberto nas nossas possibilidades O que for free e o computador aguentar, a gente tá jogando Muitas das nossas gameplays e séries são sugestões de vocês, certo pessoal? Já falei demais e bora pra vinheta Beleza pessoal A gente só abri o mapa e ele já me apareceu uns pokémons aqui pra capturar Temos o nosso Nidoran Esse aqui é o Nidoran fêmea, tá pessoal? O azul é fêmea e o rosa é masculino Depois ele vem da Nidorina Depois vem da Queen Queen é a rainha em inglês, né? Aqui jogamos a Pokéball, eu tô bem tranquilo Aqui eu tô no pátio de casa, tá bom? Se vocês repararem que eu tô no quarto, eu não tô caminhando Isso aqui é o que brota aqui em casa todo dia Quando não é Ratatá e Ekans Beleza Temos aqui, ó, nosso primeiro foi adicionado a Pokédex Pra evoluir precisaria de... Ó aqui, ó o Zap Zap aparecendo aí, rapaz Vai lá Zap Zap Temos um Ekans aqui O Ekans eu vou capturar só pro desencarro de consciência aqui Pra não deixar cobras selvagens no pátio Porque eu já tenho um Ekans e já tenho um Arbok Eu não faço aquele lance Tem muitos youtubers que fazem de ficar rodopiando a bola e lançar Eu tentei fazer e perdi todas as pokéballas Então eu lanço o Retin que é mais garantido Beleza, ó Aí está, se fosse no Resident Evil 4 Ali está, Ekans Tipo veneno Vou mostrar meu arsenal pra vocês agora Meu companheiro de caminhada ali é um Charminion Eu deixo ele ali Que é o Charmander que eu peguei de início ali Eu vou Deixo ele como companheiro Até ele evoluir pro Charizard Foi por isso que eu peguei Porque eu quero um Charizard Nossa aqui, ó Nosso amigo aqui, ó Falando no Elphaz O Elphacete Já mandamos Trocamos presente Daí a gente vai ganhando pokébola Aumentando o nível de amizade e tudo mais Ele tem um Eve De companheiro Que era pra ter aparecido Mas o bagulho demora muito pra aparecer Agora eu vou mostrar o que eu tenho de pokémon Capturado já Alguns já foram evoluídos e tudo mais Meu mais forte Flareon Flareon é a evolução de fogo do Eve As evoluções do Eve são muito boas Recomendo Trombar com o Eve Pega Vai pegando Porque além de ter várias formas Se eu não me engano Estão habilitadas no Pokémon GO O Flareon que é de fogo O Vaporeon de água O Jolteon elétrico O Glaceon que é o de gelo O Laphion que é o de planta O Espeon que é o psíquico E o Umbreon que é o Dark Eu não sei se aquelas evoluções de fada E nem sei se tem mais evolução Estou meio desatualizado Estão disponíveis Essa eu sei que estão por aí Meu Flareon tem 1540 Ele é o meu mais forte Contudo Nas batalhas Eu estou procurando jogar Numa liga Que é até 1500 Então ele passou um pouquinho Se ele fosse 50 pontos mais fraco Ele seria disparado no meu melhor Então minha mais forte É uma Rapidash Depois eu tenho ali O Spark É o Jolteon Spark é o nome que eu coloquei Para escolher a evolução dele Se vocês botarem no Google O nome Eve Evolução Pokémon GO Ele vai te dar certinho a relação Cada forma do Eve Tem um nome Eu estou renomeando Eu estou apelindo dele E ele evolui Assim que você tiver os doces necessários O Flareon foi aleatório E o meu Vaporeon também Para não dar erro Para não pegar repetido Spark eu garanti E o Rhea Que é o Glaceon Que está ali Temos um Pinsir E um Heracross Que são meus 6 mais fortes O Vaporeon Que até a pouco estava no meu time 840 E o 804 Charmeleon Que é meu companheirinho Esse aqui É os Pokémon de batalha Que eu estava usando Menos o Flareon Ele é forte demais Quem diria Daí depois a gente tem ali Temos Ponyta Coffin Roselia Arbok Ponyta brota aqui Eles devem achar Que Rio Grande do Sul É virado só em cavalo Porque Ponyta Tu está traumando E aparece uma Ponyta Temos Volbit Que é o inseto Eve Na forma natural dele Que daí eu vou juntando Para ter as outras formas Ted Ursa Bubassar Rivesar Pidgeot Growl O Execute O Geodude A Mistreavus Squirtle O Puzzle Que é aquele Parece um Pikachuzinho Ele é elétrico também Temos um outro Charmander Que a gente tem que capturar Para receber os doces Para poder evoluir os outros Pokémon Ratatá Psyduck Eu estou louco Para ter um Golduck Temos o Highhorn Que também aqui Brota Que nem bicho Larvitar Se você reparar Que tem um Larvitar Tem um Foguinho Esse aqui Porque o Arthur Ele venceu a equipe Rocket E conseguiu capturar Então ele está do mal Ele está com Vai aparecer uma energia Ele está do mal Então Têm que gastar Os doces E o Poeira Estelar Que é o que se usa Para aumentar poder Fortalecer Evoluir Trocar ataque Para purificar ele Depois para evoluir E tudo mais Eu não tenho nenhum outro Eu gosto desse foguinho Gosto deles do mal Temos o Nidoran Macho O Chatote Que é aquele papagaiozinho Que tem uma nota musical na cabeça Tem um Pikachu Com um Chapeuzinho de Charles Art O Arthur Ele deu sorte Os dois Eu acho Tem dois ou três Foi o Arthur que achou Assim a gente faz A agonizada Dá uma caminhada também Temos ali o Pikachu Com um Chapeuzinho de Charles Art Ele não oferece evolução Deve ser por causa Do Chapeuzinho Deve ser porque ele é Tipo uma edição Que ele é assim Aí temos o Horse O Cyndaquil O Turtwig O Sandshrew do mal Também Tem o foguinho ali Porque ele está possuído Pelo Capiroto Temos o Weedle Temos Vamos ver Uma coisa diferente O Vulpix O Vulpix O Nidoranfebic Que acabamos de capturar O Houndar O Joltik Que aquela aranhazinha elétrica O Gugling E Lumise Que é outro inseto elétrico Que nós temos ali O Herger Que ele é um cachorro Ele é evolução Como é que é o nome Da primeira forma dele Do Lillipup Temos o Monell O Lichwick O Buizel O Sarsuís O Romish Não sei falar O nome dessa planta Aqui direito Mas ele vira Um planta lutador Temos o Meow O Caterpie O Pidove O Chinchar O Charrinho O Perret O Ganonete E acho que era isso O resto é tudo repetido Temos o Pampurk Aquele macaquinho de água Que é uma porcaria O Shellos Que é aquela lesminha O Hopip Um Abra Que só dorme O Zigzagoon Sheldon Aqui pode reparar Que é tudo 80 90 É tudo fracote É só pra completar Pokédex Poliwag O Surskit Que é aquela aranha Aquática Que não faz nada Mucural Turtwig Bela porcaria Coitado do Turtwig O Fidesz Que ele evolui Na Milotic A forma dele Dessa aqui É ridícula Fraca demais Mas quando conjuntas Sem doces raras Ele vira uma Milotic Que é um pouquinho De água Extremamente forte O Lubat Que é aquele morceguinho E o resto Acho que já foi Bell's Proach Bell's Proach Que vira o Victory Bell Futuramente E o Swinlub Que ele vira Aquele Parece um Mamute de gelo Beleza Já falei demais Agora vamos pra parte Da batalha Foi pra isso Foi essa a sugestão Que nosso amigo Elefacete Do canal The Creeps Nos deu Eu não vou resgatar Aquele doce raro Eu acho que Minha mochila Tá cheia Deixa eu clicar Aqui no doce raro Pra resgatar Foi 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 beleza Acho que eu já gastei Pokémon Então deve ter espaço Mas estou no rank Quase rank 6 Agora vamos Para as batalhas Vamos Poeirinha estelar Que ela é usada Para fortalecer E para Evoluir Tudo mais Beleza Bem vinda A liga de batalhas Do Pokémon GO Eu vou na grande liga Que é o PC máximo Que tem poder Deve ser poder de combate Alguma coisa assim PC 1500 O Flareon É meu mais forte Ele passou de 1500 Então ele entra na segunda liga Só que na segunda liga Ele é extremamente fraco Então ele está no limbo Ele é muito fraco Para uma liga E muito forte para outra Coitado De mini Então eu uso Meus três mais fortes Que é o Rapidash O Spark E o Rhea Se o Rhea Ainda não me deu Uma resposta muito boa Estou até pensando Em trocar ele Mas daí Eu tenho que ver Se eu boto O Vaporeon Ou eu boto Um outro Um inseto O Pinsir E o Heracross São bem fortes Também Vamos lá Vamos de Rapidash Que é a nossa mais forte Lapras Eu me lasquei Comecei mal Troca Vamos trocar Porque a Rapidash Que no meu nome É mais forte E o Jotel Ele tem uma vantagem O especial dele Carrega muito rápido Conexão estável Olha que maravilha O especial do Jotel Ele carrega muito rápido Contudo Eles tem a opção De bloqueio Então o que acontece Cada treinador Tem dois bloqueios Para usar Se ele me bloquear Me bloqueou Ele tem o direito De usar mais um Eu também tenho Esse mesmo Direito de bloqueio Porque daí O especial Vem muito forte O Jotel Em batalha Ele tem sido Mais eficaz Então eu não quero Então eu não quero perder Ele agora Mas eu ainda tenho Algum dano Eu tenho que aproveitar Que meu relâmpio Está ativo E tentar usar Se ele bloquear Agora o restante Da luta Ele não tem defesa Contra mim E eu tenho uma ainda O Jotel Ele prefiro tomar Gastar tudo Com o Jotel Eu vou ter que usar O Glaceon Agora eu perdi Totalmente minha vantagem O Glaceon Não é muito eficaz Nem eu Nem a Lapras Só que o Lapras dele Está conseguindo segurar E agora ele vai tomar O dano total Da minha avalanche A minha avalanche é de gelo Mas como ele não tem Mais escudo Eu ainda posso me proteger De um ataque futuro dele Não é muito eficaz Mas conseguimos eliminar Desculpem se der Alguma travadinha Alguma coisa Eita pessoal É a nossa primeira Gameplay aqui de De Pokémon Go Eu dependo do meu Wi-Fi Que está com conexão Estável E dependo também Do cabo funcionar Lá vem o ataque Agora eu posso me defender Eu ainda tenho Esse recurso Então vamos ver Se ele vai O Jotel Desolvendo o congelante Ele é de gelo Igual não ia dar muito Ataque Não ia dar muito dano Mas agora eu posso Fazer novamente Novamente o especial Da Glaceon Avalanche Não foi muito eficaz Mas eu consegui Dejar bastante dano Os dois com o Glaceon Mas acho que os dois Vai cair juntos Acho que o meu cai primeiro Beleza O Cloyster ficou com Um risquinho de vida A Rapidash Assim que ele spawnar Ela já derrota ele Beleza Já se foi o disco voador Agora é um contra um Ah, me lasquei Ele tem um Pokémon Que é elétrico E água Esse eu não me engano Semantique Ele também tem dano elétrico Eu também agora Não tenho escudo Se o especial dele For um de água Já era pra mim Não tem mais escudo Ataque aéreo Tá Então de repente Ó Onda de calor A onda de calor É bem forte Eu vou tentar Usar o máximo De poder que eu puder Aqui Preciso de um excelente Beleza Excelente Eu consigo dar um dano Aí Não é muito eficaz Não consegui dar um dano Bem poderoso Agora eu passei na frente Na questão da vida Eu não posso Ah, lá vem um ataque O asa aéreo Não é tão forte Agora eu preciso ver Se vai ser o suficiente Eu já vou Já tô clicando aqui Pra liberar o ataque Porque se eu não morrer Eu tenho que tentar matar Aí Conseguimos Pelo menos uma vitória Desculpem qualquer Trancamento Seja da câmera Seja do Da tela Que vocês estão vendo Tá pessoal Porque Qual é a logística Que eu tenho que fazer Os emuladores de Android Não funcionam No Pokémon GO Eles tem algum Anti-hack Alguma coisa Esse aqui não funciona Tá um inferno Tanto que Quando começaram A fazer replays De emulador Eles fizeram Sisteminha pra bloquear Então o que eu tô fazendo Eu tô espelhando A tela do meu celular Num programa Tô capturando Esse espelhamento Em outra Só que é tudo Por Wi-Fi Então ele tem Um atraso E uma alerteada Então peço Compreensão Aqui estão meus números Pessoal Em 20 vitórias E 67 batalhas Pra um iniciante Estamos nos 30% De vitória Que é pro lugar Pegar ali A poelinha estelar Agora vamos Para a segunda batalha Deixa o Meu bichinho Tá respirando Aqui Deixa eu só Fazer um ajuste De repente Tem alguma coisa Trancando aqui Tem uma Steam aberta Vamos minimizar A quantidade De programas abertos Ah tem um Opera aberto Aqui também Acho que ele vai Me ajudar agora Beleza Fechei o Opera Fechei as coisas Vamos pra segunda partidinha Grande Liga Eu vou ver Tem alguém Pra botar no lugar Da Reia Teria o Pinsir O Heracross E o O Vapor Eu vou permanecer Com a Reia Só pra ver Vou usar Essa equipe Aqui Botei uma Mais fraca Que tá na frente Ele muda a ordem Eu não sei porquê Eu não entendo É só O Capitão JPL Ih rapaz Quando eles começam Com muita skin Aqui Senão que o bagulho É temebroso Eu já vou clicando Na tela Porque daí Eles já spawnam Atacando O Grimer Entei Não é o Raikou Vai com a mamãe Com o Raikou Rapaz Os caras vêm Pra cima de mil Com o lendário De mil e quatrocentos e pouco Eu preciso dar fim Nesse boneco Lá vem o ataque Putz grilo Esse Raikou Aqui que vai ser o problema Esse Zapelão É que nem o Ash Quando enfrentou o Darkrai Na liga É complicado Enfrentar um lendário Mas eu preciso fazer Ele gastar Os escudos dele O Glace Eu não vou gastar Mais escudo com ele Não Ih não Nem moro Beleza Gastou o escudo Com o Glace É tudo que eu queria Eu ainda posso Meter a Rapidash Nas ideias dele Beleza Consegui tirar Bastante vida dele Vou meter a Rapidash Porque Spark Não Spark é o Jolto Não adianta muito Lá vem o ataque Cara A minha preocupação É o ataque Do Raikou Então eu tenho Que defender Tenho que gastar Meus escudos Eu acho que ele Estava contando Que ia me derrotar Beleza Eu não lembro Qual era o Pokémon Que ele trocou A primeira vez Eu posso trocar ainda Eu tenho o Jolton Que é exatamente Que eu vou botar Para enfrentar Um Vapor Só o Jolton E o especial Do Jolton Carrega super rápido E é nisso Que eu preciso Me É nisso Que eu preciso Contar Agora o negócio É acertar Não lembro se ele tem Uma defesa Eu já gastei meus dois Beleza Ótimo Beleza Bloqueou Mas ainda Estamos na jogada Porque o especial Do Jolton Carrega super rápido Então se eu Aguentar Talvez eu ainda Tenha chance Mas eu estou com menos De meia vida E conexão estável Poço de água É um ataque Muito complicado Droga Olha lá Rapidez Só sobrou tudo Ah Essa aqui nós vamos perder É complicado Onda de calor Carrega Onda de calor Eu morri Ah Essa aqui Foi feia Ela perdeu Um Um lendário E meio Vapor Eu perdi meus três Esse Pokémon Vamos fechar Nossas cinco Batalhas Aqui pra ver Vamos de novo Ó Toque pra trocar Mas eu não entendo Por que ele muda A ordem Só Mas vamos lá Um com o mais forte Na frente Mas é sorte Também não Adianta botar o mais fraco Na frente E quando vê É um Pokémon Que tem desvantagem Ó Ovolineus Ovolineus É o nome do cara Então tá Vamos lá Seu Ovolineus A tela tá meio atrasada Pra mim também Tá pessoal Não reparem Vamos fazer Esse aqui É uma gravação de teste Se der certo Beleza Se não der certo Ó O pincer Pincer A gente tem vantagem Contra ele Então vamos meter fogo Ele trocou 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 É o Growlite Não é o Arcanine Arcanine Eu não tenho muito O que fazer Porque é vantagem Desvantagem Sai telinha Sai Lá vem o ataque Lá vem o ataque Ataque de fogo Então eu vou deixar Ajada de fogo Nossa Muito estranho Tem que ser o Jolten Muito estranho O ataque de fogo Tirar tanto dano Uma vez Não é tudo bem Devia ter usado O escudo Vai 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 A gente relâmpago Lá vem o ataque Cara Esse Arcanine Ele dispara ataque Mais rápido Que o Jolten Quando eu faço Aqueles vídeos Reclamando da internet Do hardware Vocês não acham Que ele jogou Pessoal A internet Vocês já vê Tá piscando A internet instável O tempo inteiro Aqui Eu acho que É Bloqueou de novo Ele tem Acho que é O ataque de mordida Que ele usa Beleza Eu não lembro Se ele já usou Algum escudo dele Beleza Ele tem Pinsir Tem que ser No relâmpago Senão não vai dar certo Vai 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 Aí Ah lá vem o ataque Putz Beleza Nem vou Nem vou gastar o escudo agora Porque eu ainda tenho Glaceon com vida cheia E o meu tem um risquinho de vida Não há por que Preservar ele Super poder Super poder Se eu não me engano Ele diminui Isso Diminui o ataque e defesa dele Então Minha chance de meter Gelo Nossa O Pinsir Dei tá Me judiando Beleza Glaceon Tem que torcer Pra ter vantagem Butterfree Super eficaz Beleza Se é avalanche Isso Vai 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 avalanche Ah eu acho que dá pra ganhar Ah meu Deus Eu devia ter prestado Tensão na tela Boa Boa Vamos lá de avalanche Ah sério que foi bloqueado Não é possível Cara Viu Os bloqueios São interessantes Quando bem usados Eu acabei Me preservando no início Me dei mal Dessa vez A arma secreta Era o Glaceon Tinha vantagem Contra Uma Butterfree Ficou com um indivíduo Que vergonha Vamos lá Três batalhas Uma vitória pelo menos Vamos sair zerado Vamos nessa aqui Torcer pra gente ter melhor sorte Agora Vamos sair da batalha Não Acho que eu cliquei errado Às vezes demora Pra carregar a partida Retro Games BR30 É o meu nome padrão Quando não é RG BR30 Então se quiserem me achar Minha adicionagem amigo Aqui no Pogamangão Fiquei à vontade O Matin34 E tem bonezinho de Pikachu Quando tem skin Já começa a me dar ruim Que com certeza tem lendário O meu é o Rapidash Heracross Beleza Pelo menos eu tenho vantagem De tipo O Heracross Ele é forte Esse Heracross dele Venomoth Eu também tenho vantagem Porque ele é inseto Também Já vou gastar Meu ataque de fogo Aqui Porque se ele inventa De dar certo Essa sequenciazinha De estourar foguinha Aqui é o melhor Que tem eu de fogo Vamos ver Bloqueou Beleza Beleza Mesmo bloqueado Ele ainda morreu Pro mesmo Pokémon Então temos chance O Weezing O Weezing é Pokémon venenoso Eu não tenho vantagem Quanto a Pokémon venenoso Agora O que eu vou usar Vou usar o Reia O meu Pokémonzinho de gelo De outro E carrega bem rápido Mete gelo no Weezing Mas não temo dele usar Lá vem o ataque O Reia está com bastante vida Então é interessante A gente preservar Deve vir uma bomba de lama Um ataque tóxico O pulso sombrio Guarda o pulso Ataque Dark No Weezing Beleza Acho que o Weezing dele foi pro saco Agora volta o Pinsir Ou Heracross Que ele tinha Não lembro Heracross É um Pokémon interessante Como eu falei O problema dele É só os tipos de ataque É bom quando ele vem com um ataque Tipo lutador Ele tem bastante Poder de ataque O Heracross Quem lembra do Heracross O Heracross do Ash Lembra Ele era bem poderoso Em algumas batalhas Tanto que ele ganhou de um Magmar Do O Magmar do Gary O Heracross dele tem 1.300 e pouco Vai Joltam Eu não posso deixar ele carregar o especial dele Antes do meu Lá vem o ataque Bom Eu tenho escudo ainda Beleza Vamos preservar Eu não quero nem gastar o especial Porque daí o especial ele bloqueia Meu ataque normal Minha rajada elétrica Beleza Duas vitórias E duas derrotas Foi numa média Agora É o Tirateima Pra gente saber É vitória ou é derrota No final das contas Duas vitórias Pegar essas frutinhas Essas frutinhas Eu como uma frutinha É as pedrinhas de Sinnoh Que é pra evolução De alguns pokémons específicos Beleza Vamos lá A quinta batalha Essa que vai decidir Se vai ser mais vitórias Ou mais derrotas Tem um Uau 45 Beleza Olha aqui rapaz Apareceu um pokémon Atrás de mim É o Francisco Vai deitar Beleza Deixa eu carregar a partidinha E vamos nessa Tomar que não pisque mais nenhum Zap Zap no meio Começou com a Rapid Dash Eu já vou Teclando 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 aqui Super eficaz Beleza O pessoal tá gostando De usar a Heracross Ah me dei mal Troquei Falou tudo que não é errado Deve ter botado o Junk A vantagem é que Eu sou muito mais forte Que o Charmeleon dele Por isso que eu tô tirando vida Agora eu vou fazer o bloqueio Até ela tá Até ela tá Dei uma trancadinha Eu tô fazendo o bloqueio do ataque Do Charmeleon Beleza Levei o Charmeleon dele Eu tava tomando um ruim Rapaz Mas agora eu posso usar o Avalanche Pelo menos Nossa ele só caiu Me matou Sacanagem Cara eu vou Eu vou guardar a Rapid Dash Pra quando voltar Aquele Heracross Vai Joltan O Joltan carrega o especial Bem rápido Então vai ser Vai ser nessa base Que eu tenho que me guiar Vai eu Pegar os Relâmpagos Ele com certeza vai bloquear Mas o Joltan tem uma vantagem Que ele carrega o especial Muito rápido Então pra vocês Não tão reparem Eu tô metendo o dedo Aqui na tela Preciso carregar o bagulho Mais rápido possível Lá vem o ataque Cara eu vou Eu vou proteger meu Joltan Porque eu acredito Que eu consigo fazer Mais um Mais um especial Ainda Antes de morrer Vocês tão vendo Essas ondinhas Que tá aparecendo No meu esquete Eu atacando Tá pessoal Relâmpagos 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 Como isso Como é que seu estado Se eu depender da internet Eu tô lascado também Quanto mais acertar Nos raios Melhor sair meu ataque Beleza Levei o Scrag Scrag dele Agora tem só o Hedacross Hedacross Contra Hapdash É o que sobrou A vantagem é minha Super eficaz Aí Beleza Pelo menos Não passamos vergonha No primeiro vídeo De Pokémon Go Temos 3 vitórias E 2 derrotas Passamos acima da média Lembrando que esse vídeo Aqui é um É graças ao nosso amigo Elefacete Do canal The Creeps Que muito já nos ajudou Aqui no canal Vamos resgatar a recompensa De ranking E vamos acho que Para o ranking 6 Aí ranking 6 Adquirido Nossa equipe atual É o Haya Que é o Glaceon Hapdash E o Spark Que é o Joel Essa aqui foi a nossa Jogatina de Pokémon Go Desculpe qualquer problema Técnico Vou tentar otimizar Para as próximas gameplays Se vocês curtiram Deixa o joinha Muito importante Se não curtiram Dá um dislike Que não tem ruim Mas pelo menos Acompanhe até o final Certo pessoal Muito obrigado Por a atenção de vocês Bora chegar nos 5 mil Até o canal do ano Já falei demais E até a próxima E até a próxima E até a próxima